Hoje eu vou te ensinar a fazer salada de grão de bico com um bacalhau que fica muito gostosa e você precisa provar. Vem comigo! Pra começar, eu cozinho o grão de bico até ele ficar macio. E claro que não pode esquecer de deixar eles de molho de um dia pro outro. Corta as batatas em cubos, mais ou menos de um centímetro, e cozinho elas até ficar al dente. Depois fatio as cebolas em meia lua, igual eu tô mostrando aí no vídeo. E pra montar, numa tigela eu coloco o bacalhau desfiado, junto o grão de bico, a azeitona preta, a cebola, as batatas em cubos e a salsa picadinha. Aí já dou uma misturada. E os ingredientes, fica tranquilo, que eu sempre deixo aqui embaixo na descrição. Então tempero com pimenta molida na hora, sal e o azeite que vai sem pena. Misturo mais um pouco e é só você aproveitar. Então já compartilha e me segue pra mais receitas. Beijo! Tchau!